É isso aí galera, boa tarde Como está vindo agora, Bacuara Amigos Luz Estou aqui fazendo um ensaio Uma breve live Como a gente não pode ver esse ano, infelizmente Por conta da pandemia Vamos fazer um breve vídeo para que vocês gostem Para nossa turma, esse é o nosso nome Bacuara Amigos Luz, sério Com coreografias e vem com a gente Vamos lá Bacuara, vamos lá Bacuara Amigos Luz Bacuara Amigos Luz